Bom, agora eu estou realmente ficando com muito medo, é engraçado porque eu nunca tive esse sentimento já que eu era, já que eu era não, eu sou imortal ainda, mas enfim, eu preciso treinar, eu preciso treinar agora e eu vou precisar da ajuda de vocês, exatamente, eu preciso de muita ajuda de vocês, porque eu acho que eu estou começando a desconfiar quem que está por trás disso tudo. Por que? Não sei se vocês sabem, mas só existe uma pessoa ou um ser nesse universo que tem um poder nesse limite para fazer tudo isso, muitos acertaram a minha teoria, sim, o Zeno, só pode ser ele, não tem outra explicação. Vocês também perguntaram como eu sou um deus caixin, falar com o deus da destruição nunca dá certo, nunca dá certo, porque na teoria eu sou um deus que protege a terra e ele é o deus que destrói as coisas. Mas assim que eu tocar no nome do Zeno, ele vai com certeza querer me ouvir, porque não estamos falando de um ser qualquer, estamos falando do Zeno. Ele pode simplesmente destruir o universo que ele bem entender com um simples toque de dedo. Ele pode fazer o que bem entender, ele é o criador de tudo. Então, com certeza ele vai querer me ouvir. Mas sério, eu estou com muito medo, eu estou com um mau preenchimento inteiro, eu sei que não é o meu papel fazer isso, eu estou pouco me lixando para o que vai acontecer. A minha intenção é só batalhar com o Ine no final, é só isso que eu quero, uma batalha contra ele no final. Eu vi que muitos vieram me falar que o Ine já está desconfiando porque eu chamei o Goku Black. Eu quero que ele continue assim, achando que eu vou me fundir com o Goku Black. Não, eu não vou me fundir com o Goku Black. Não sei se vocês sabem, mas eu sou da raça Shin. E, incrivelmente, muitos de vocês estão subestimando essa raça. Muitos de vocês não conhecem essa raça, nesse caso. Nós, vem de uma fruta. É bizarro, né? Sim, nós vem de uma fruta. E, nesse caso, eu vim de uma fruta dourada. Exatamente, eu vim de uma fruta dourada. Onde eu tenho o poder de nomear um Kaiô. Que os Kaiô, eles vêm de uma fruta normal. Então, o Kaiô morre. O Kaiô, ovelhece. E eu posso viver em torno de 60 milhões de anos. Eu sou praticamente um ser imortal. Essa é a verdadeira feição de uma raça Shin. Só que muitos não sabem. A raça Shin tem um poder ilimitado. Comparado a qualquer outro ser da Terra. Então, eu vou usar isso ao meu favor. Nenhum dos meus irmãos, nesse caso. As pessoas que também andam da raça Shin. Quiseram ultrapassar o limite desse poder. Pois, eles só querem proteger. Então, não tem um motivo para ele estar querendo ficar forte. Sendo que nós temos algumas habilidades. Como o Teletransporte e até mesmo o Anel do Tempo. Mas eu não quero isso. Eu quero poder absoluto. Então, eu tenho um outro pensamento por trás. Mas isso eu vou deixar para depois. Aguardem que vocês vão ver uma suprema transformação. Nunca vista antes. Uma transformação que provavelmente. Na minha batalha contra o Inei. Vai devastar. Não só como planeta. E sim como universo. Porque eu pretendo deletar tudo. Mas deixa para lá. Isso não interessa agora. O que interessa mesmo. É eu tirar essa noite. Deixa eu voltar no tempo. Quer dizer, acelerar o tempo. Porque está muito chato ficar a noite já. Agora sim. Está bem melhor. Bom. Deixa eu fazer um pouco de treinamento aqui. Antes de eu pensar. Como ou. O que eu vou falar para o deus da destruição desse universo. Eu não sei muito. Eu vou chegar lá e vou falar o que. Droga. Droga. Isso está uma verdadeira droga. Eu não sei muito bem o que fazer. Ou o que falar. Ou seja o que for. Eu não sei muito bem. Eu estou sem... Sei lá. Nossa. Tem uma saga diferente. Caraca. Eu não sabia disso não. Eu não sabia. Interessante. Interessante mesmo. Você acha que são fortes o suficiente? Por que eu não consigo atacar? Devo estar em algumas zonas seguras. Ah. São bem mais fortes, né? Mas vocês vão presenciar. Nossa. Eu não sabia que tinha que ser mais fortes. Agora não está nem graça. Agora não está nem graça mais. Mas ainda estou fraco. Eu sei claramente que eu estou fraco. Mas eu estou... Como pode dizer para vocês. Guardando algo muito essencial. Vocês vão entender logo, logo. Logo, logo vocês vão entender o que eu quero dizer. Tem algo muito especial que eu estou deixando... Ah. Com base para você. Embaixo da manga, sabe? Eu não estou afim de revelar agora não. Os meus planos. Mas relaxem. Relaxem que eu não quero mais o corpo do Ineco. Pode ir lá. Eu sei que muitos de vocês vão lá. Eu não quero mais. Não quero mais. Para mim vai ser imprestável isso. Importante para mim é ele pensar que eu vou me fundir ao Goku Black. Eu quero que ele encontre o Goku Black. E quero ver o que ele vai fazer. Vai usar contra mim? Ai, ai. Vamos ver o que o Sr. Ine vai querer fazer. Eu mesmo agora... Estou tranquilo. Meu plano está seguindo conforme eu quero. Conforme a corda anda, sabe? Muitos pensam que... Todo mundo está andando na linha do Ineco. Porque agora ele é super transformação. Será o que? Quatro. Eu mesmo ajudei. Convenhamos, convenhamos. São muito inocentes mesmo. Logo, logo vocês vão entender o que eu quero dizer. Logo, logo vocês vão entender claramente o que eu quero dizer com isso. Mas primeiro eu preciso fazer um pouco dessas sagas novas. Que está bem interessante. E vamos ver. Vou continuar fazendo aqui. Agora eu preciso ir no bioma de Bridgestone e matar muitos, muitos dinossaurinhos. Muitos dinossaurinhos. Eu não estou conseguindo abrir meu mapa. Beleza. Beleza, meu mapa não quer abrir. Tá. Não tem problema. Não tem problema. E outra. Alguém sabe o que aconteceu com o Cronos? Que é aquele Goku imbecil? Alguém sabe o que está acontecendo? Eles sumiram? Eu queria testar uma coisa neles. Bom, se eu achar eu posso testar. Porque eu consigo deletar qualquer pessoa. É. É umas coisas aí de... De Deus. Mas, vejamos. Primeiro eu preciso voltar o foco aqui. O que eu preciso fazer. Hum... Ah, eu vou... Eu vou direto ao ponto. Eu vou direto ao ponto, sabe? Jogar as cartas na manga. E ver o que dá para eu fazer. Olha, parece que um amiguinho entrou aqui. Hum... 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 Interessante. Vamos ver. Eu vou me transportar lá para esse nosso amiguinho. Eu tenho... Acabei de ter uma grande ideia. Top, top. Eu preciso... Ser bem rápido aqui no assunto. Qual lado você está? Eu... Estou do lado do Enê. Ah, tá. Bom, sabia. Achei que você estava do lado daquele... Frango e... Cegadas. Mas ele não está lá do Enê também, não? Hum... Não, 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 não. Meio que eles fizeram uma coisa que... Deixou eu e o Enê bem... Bem, digamos, muito furioso ao ponto de... Se eu encontrar ele, eu vou matar. Para falar bem a verdade para você, eu estou meio que perdido. Porque faz tempo que eu nem meijei o Enê mais. O Frango ou o Enê? O Enê. Ah. O Enê, ele está sumido mesmo. E eu também vou estar sumindo desse planeta logo, logo. Porque eu estou indo me encontrar com o Deus da Destruição. Mas! Você vai estar se perguntando por que eu te chamei. O que você me chamou? Eu vou precisar de uma ajuda muito, muito clara sua. É tipo uma ajuda ou você aceita ou você aceita. Aceito. Boa escolha, né? Ah, eu estou sem nada para fazer aqui. Eu preciso... Que você... Me traga as esferas de Namek. Eu tenho três aqui. Eu preciso de todas delas. Eu preciso de 14 delas ao total. Eu preciso fazer o negócio. E 14 delas. Eu preciso também que você espalhe que eu morri. Porque eu estou morto. Exatamente, eu morri. Se o Enê perguntar, fala aqui, eu morri. Talvez eu ia me perguntar como? Porque eu sou imortal. Você fala, não sei. Você viu eu morto. Você viu... Sou imortal. Eu sou um Deus. Totalmente. Eu posso me transformar em Deus. Eita. Enfim. É... Eu preciso que você espalhe isso. Ok, então. Porque... Bom, é melhor você estar do lado e do lado do Enê. Agora são três lados, né? É... São três lados. E se você ver o Frank, essas coisas... Já que ele não sabe muito bem o que está acontecendo, só disfarce. Que a coisa você não sabe de nada. Beleza. E um recado que você tem que dar para o Enê. Para ele tomar cuidado, porque... Talvez esse planeta, ele vai sumir. Ex-planeta? É. Como eu falei para você... Mentira? Não. Me avisa o mentira dele antes primeiro, tá? Depende. Porque pode dar uma coisa muito certa e pode dar uma coisa muito errada. Por quê? Eu estou indo falar com Deus da Destruição, correto? Eu não sei se você sabe, Kaioshin, que nesse caso sou eu, e Deus da Destruição não se dão certo. Não se dão bem. Não. É uma coisa que não tem como nós se dar bem. Porém, tem uma coisa em jogo. Você já ouviu falar no Zeno? Já. Então. Eu tenho o Anel do Tempo. Eu não consigo voltar para o nosso universo. Onde nós vem. Só tem uma... É que eu não vim desse universo, eu sou daqui mesmo. É, então. O universo de onde eu e o Enê veio, eu não consigo voltar para lá. Tecnicamente, era poder e esse poder, porque eu tenho um anel que abre dimensões. Eu não consigo. Ok. Se parar para analisar, só tem uma pessoa que pode fazer isso. O Zeno. E é... Ah. Então o Zeno atacou eu e o Enê aqui por algum motivo. Não sabemos. Só que se o Zeno está por trás, qualquer coisinha mínima, que qualquer ser insignificante faça, seja Deus, seja humano, seja o que for, o Zeno deleta. O seu universo. Essa sua galáxia aqui, ele pode fazer desaparecer com um estralo de dedo. Não irrita esse cara não, se ele me matar. Ele não vai matar só você, amigo. Você não entendeu. Ele vai destruir o seu universo. Sabe o seu universo, que tem vários planetas, sol? Isso tudo, ele vai desaparecer. Você precisa matar ele, então, né? Não, você só pode ser burro, Top. Não, como é que você vai deixar o cara assim? Não tem como matar o Zeno, Top. Ele é o criador. Ele me criou. Ele criou você. Ele criou esse universo. Ele criou os deuses da destruição. Então, o que você quer fazer? Então, eu vou estar indo falar com o deus da destruição pra ver se nós conseguimos entrar em contato com o Zeno. Porque é muito difícil de poder falar com ele. Só os anjos que conseguem falar com ele. Então, nesse caso, o deus da destruição tem um anjo. Só que vai ter algo em jogo nisso. Ele pode ficar irritado. E se ele ficar irritado, ele vai deletar o planeta. Então, cuidado, então, pra não irritar ele, né? Por favor de deus. Eu não sei porque eu tô fazendo isso. Porque, por mim, tava nem aí. Porque eu não sou daqui mesmo. Tanto faz pra ele se desaparecer ou não. É que... Então, se ele tira daqui, daí a gente meio que não liga pra esse universo. Eu não sei se você entendeu. Não tem como sair desse universo. Por quê? Como eu falei, o Zeno não deixa. Provavelmente é ele. Provavelmente. Não tem outro ser no universo que tem um poder assim que não deixa nada sair. Então, nós está na mão dele. Imagine que você está em cima da mão dele. Ele faz o que bem entender. É basicamente isso. Que bela mão a dele, hein? Olha. E eu só vou fazer isso. Tentar ver o que é. Porque, não sei se você sabe, eu quero batalhar contra o Ender no final. Então, praticamente, eu só vou fazer isso pra isso mesmo. Porque o resto, dane-se. Dane-se. Você vai morrer. Se esse planeta vai sumir. Eu não tô nem aí. Só que agora tem muita coisa em jogo. Ficou muito sério o problema. E o imbecil do frango matou a nossa única oportunidade de sair desse planeta. Que era um dragão. Que era. Que era o bebê do filhote de um dragão que eu e nem matamos. Eu espero. Espero do fundo do coração que o Zeno não queira esse dragão. Porque se ele quiser saber que nós matou e o filhotinho dele foi morto por um de vocês aqui. Adeus planeta. Adeus universo. Adeus você. Adeus eu. Adeus todo mundo. Então, basicamente. É incrível como esse frango só ferra com a gente, né? Então, eu quero basicamente isso. Se você encontrar o Ender, fala isso pra ele. Que o universo pode ser deletado. Então, é bom ele ficar esperto. Que eu fui falar com o Zeno. Com o Zeno. Três esferas, né? É. E vai atrás das esferas urgente. Que eu preciso dessas esferas. Que talvez ela seja a única esperança. Que eu vou tentar... É, porque eu vou tentar usar ela pra recitar X pessoa aqui pra poder me ajudar. Ok, então. Ok? Vai lá, top. Posso ir agora? Aprenda a meca? Pode ir. E ache essas esferas. Urgente. É sério. Se você não achar, eu vou deletar. Vados? Ah. Você deve ser o anjo do Deus da nutrição daqui. Ele se encontra? Ah. Está dormindo. Eu preciso falar urgente com ele. É algo sobre Zeno.